Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. HGRE11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais respeito a esse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir o meu de mente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Qual é o setor, segmento? Então, comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos. Se quiser nos ajudar nessa meta, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. É baratinho, custa 10 centavos por dia, não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês ajudarem o canal, vocês vão também ter acesso antecipado a vídeo, vocês participam no grupo fechado de Telegram, vocês também tem preferência quando pede vídeo, além de que eu vou ficar imensamente grato. Antes da gente saber do vídeo, tem mais uma forma de apoiar o canal, que é abrindo uma conta por meio da corretora Clear. Se vocês abriram a conta lá na Clear, no nosso nome e pelo link de indicação, a partir de R$100 investidos, vocês ganham um bônus de R$70 e a gente também ganha. E se você abrir a conta no Mercado Pago ou PicPay, no Mercado Pago só de abrir, você ganha R$10 para gastar lá. E no PicPay, se você gastar R$10 no cartão lá, pagando, você também ganha bônus. E todos esses bônus a gente também ganha por meio do nosso link de indicação. É uma forma de ajudar. Esse fundo imobiliário é um dos fundos mais antigos da Bolsa. Ele é de laje, é setor de tijolos. Foi lançado em 2008, ao maio de 2008. Ele é de base 100. Ele é da Credi Suisse, que é uma das gestoras mais renomadas no mercado, manda a torrenta e tem uma liquidez muito boa, de R$1,8 milhão por dia. Muito, muito boa a liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com quase 1,5% e conta com R$11,8 milhões de cotas. Note o seguinte, o fundo foi lançado na base 100. Algumas pessoas dizem, na minha opinião, de forma errônea, porque acabam generalizando. Ah, fundos de tijolos você pode investir porque ele recompõe a inflação. Na minha humilde opinião, você tem que tomar cuidado porque nem todo ativo de tijolo ele consegue recompor a inflação. Mas esse aqui é um dos casos que pode acontecer. Já já eu explico melhor sobre isso. Esse fundo está sendo negociado com PVP de 0,80. Isso significa 20% de desconto. Por quê? O seu patrimônio é de quase R$2 bilhões, R$1 bilhão e R$900 milhões. E o mercado está disposto a pagar R$1 bilhão e meio pelo seu ativo. Então note, é um fundo que lançou o base 100. Hoje as cotas valem R$164. Só que venhamos e convenhamos. 2008 para 2018, 10 anos. E para 2022 vai interar 14 anos. Se a gente pegar tudo grosso modo, uma inflação média de 6% ao ano, 6 vezes 10, 60. E 6 vezes 4, 24. Seria 84% só de inflação. Esse fundo, só com as cotas, conseguiu recompor a inflação? Na minha opinião, não. Agora, venhamos e convenhamos. Se você pegar a valorização que esse fundo teve nas suas cotas, mais a entrega de rendimentos, com certeza esse fundo recompõe a inflação e ainda dá um bom retorno no decurso do tempo. Imagina, 14 anos. São 14 vezes 12. A grosso modo aqui vai dar umas 150 parcelas, sei lá. 150 parcelas durante 150 pagamentos, mais esse valor aqui, com certeza o fundo traz um excelente retorno aí que supera facilmente IPCA, CDI, sabe? Então, este é um exemplo e um pelo outro você tem sim uma boa recomposição. Atualmente é aquilo. Esses 20% de desconto é porque as cotas valem 164 e o mercado está disposto a pagar 132 reais. tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com 113 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado. Então, atualmente ele está 132. Já chegou a atingir um fosso aqui, uma queda para 113. E o máximo que ele atingiu foi 150. Tudo isso no último ano, lógico. Vamos tomar por base esse valor patrimonial atual de mais ou menos 130 reais. Vamos tomar por base esse valor. E vamos ver, lógico que não tem como garantir que lá em 2017 a sua cota já era esse valor. Mas eu vou tomar por base o valor de agora. Então, note que esse é um fundo que comumente ele é negociado com ágio, acima do seu valor. Então, em 2017 esse fundo chegou a ser negociado a 160. Caiu um pouquinho 150, mas teoricamente acima do 130. E isso eu estou levando em conta que ele não teve valorização lá atrás, que esse 130 é lá atrás. E talvez fosse até menos. 2018 teve uma crise, mas de 2018 para 2019 o mercado fica super, hiper, mega aquecido. E olha quanto esse fundo atinge. 200 reais. Por que eu estou querendo mostrar o histórico desse fundo? Para depois tentar alguns argumentos lá na hora de explicar o vídeo. Veio o momento pandêmico, joga as cotas desse fundo para 118 reais. Uma excelente oportunidade, um excelente ponto de entrada. O fundo rapidamente recupera-se, volta a operar acima do seu VP. Então, 140, 150, beliscando ali 160. E como todo o mercado, a partir de fevereiro, março, abril, começa-se novamente uma nova queda. O fundo dá uma tentativa de recuperar daqui em julho, mas, como visto, aqui, em novembro, o fundo dá outra janela, outra oportunidade de entrada no fundo e atinge 113,56. Rapidamente ele se recupera e volta agora para esses patamares entre 130 e 140 reais. Vamos à frente. Como é um fundo antigo, é um fundo que com certeza já tem muito mais de 5 anos de rendimento. É um fundo com muito histórico. O que a gente consegue observar a partir de 2019 é que o fundo, em dezembro, fazia entrega, provavelmente, de todo o dinheiro que estava acumulado lá. Eu vou traçar uma linha daqui para cá só para eu fazer um comparativo aqui com vocês. Então, deixa eu passar uma linha daqui para cá. O que eu quero passar essa linha? Atualmente, o fundo vem sofrendo bastante. Então, ele está entregando 69 centavos, tudo bem? O que a gente observa? Que em 2018 e 2019, o fundo já entregava próximo disso. E aí, esse fundo, a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, ele está sofrendo muito com vacância. Ao invés de ele ter uma melhora, que era para ele ter tido nesse período, com a crise, vacância, situações complicadas, o fundo meio que se estagnou nesse patamar. Ele não conseguiu evoluir o seu patamar. Apesar de toda dificuldade, o fundo era para ele ter subido. Pelo menos, ele se estagnou nesse patamar. Dezembro, novamente, em 2020, ele faz uma nova entrega de excedente. E aí, em 2021, surpreendentemente, esse fundo fez uma venda com bastante lucro. Ele fez uma entrega no meio do ano. E agora, no final do ano, para os desavisados de plantão, que só compram fundos por yield, ele fez uma entrega muito alta. Mas saibam, eu estou gravando esse vídeo após o anúncio já dos dividendos de fevereiro. Ele já voltou para os patamares, novamente, de 69 centavos. Então, esse fundo já passou por 9 subscrições. E a última ocorreu no mês 10 e 11 de 2020. Nesse gráfico, a gente vê o quanto o fundo entrega. E realmente, ele estava entregando em 67, conseguiu corrigir suas entregas para 69. A gente vê esse extraordinário de 1,38 e esse extraordinário de 2,75. O fundo ainda tem uma reserva para entregar, ainda, pelo que eu vi. E tem valores a receber. Então, para 2022, pode ser que no meio do ano e também no final do ano, ele tenha, de novo, não recorrentes. O cálculo que eu vou fazer aqui com vocês é o cálculo baseado no recorrente. E eu vou desconsiderar esses não recorrentes. Vou fazer um cálculo aqui para vocês, baseado no que ele tem conseguido entregar. Então, assim, não é todo vídeo que eu trago isso, mas em alguns vídeos eu trago um cálculo para a gente fazer de preço teto. Para fundos imobiliários é mais fácil, para ações é um pouco mais difícil. Eu vou considerar que o recorrente que esse fundo tem capacidade de entregar é 69. E vou calcular um recorrente baseado em 72, considerando um pequeno reajuste com que o fundo vai conseguir, vamos supor, repassar e reajustar para 72 centavos. Então, vamos lá. 69 vezes 100, dividido por a taxa que você quer. Eu quero um prêmio de risco de 0,60. Ou seja, para eu me posicionar nesse ativo, a 69 centavos para receber uma taxa de 0,6, o máximo que eu posso pagar nesse ativo é 115. E a gente vê que ele está longe desse patamar. Ou seja, para mim, não me agrada, não dá para eu entrar nele, apesar de o fundo ter propiciado algumas janelas de entrada, como a gente bem viu. Agora, se você entender que esse fundo é muito bom, seguro, diversificado e tal, e quiser mudar um pouquinho, diminuir, vamos considerar a taxa de 0,6%. 0,69 vezes 100, dividido por 0,5%. Então, aí, você pode pagar até 138. Olhando dessa ótica, o fundo ainda tem margem de entrada. O que a gente consegue observar? Nas cotações que ele tem entregado aí, de 69, dá o yield de 52, 58, quase próximo aqui ao 0,6. Então, se você tiver paciência e tiver sorte, entre aspas, de ter capital no momento que o fundo abrir a oportunidade, pensando que esses critérios são aceitáveis, pode sim abrir uma janela de oportunidade aí. Agora, vamos calcular baseado em 72 centavos. Então, 72 vezes 100, e vamos dividir pelos mesmos, 0,6. Nota que agora aumenta um pouquinho do 115 para 120, mas ainda assim, só teve oportunidade aqui, nem fechamento de cota, teve outras, mas somente lá no dia 30 de novembro que teve essa oportunidade aí. E vamos calcular agora com 0,5%. A gente vai ver que melhora mais ainda. Vou calcular com 0,55. Então, 72 vezes 100, 0,72 vezes 100, dividido por 0,55, 130 reais. Ou seja, atualmente está sendo uma taxa mais, uma cotação mais ou menos aceitável para você receber 0,55 de yield se as entregas passarem a subir para 0,72. Aí tem um CIS aí. Então, o yield acumulado desse fundo é 8%, que para mim é excelente. Agora, só chegou a 8% por causa desses não recorrentes. Não fossem esses não recorrentes aí, o fundo não conseguiria atingir isso. E talvez estivesse ali na casa de 6%, no máximo 7%. Vamos à frente. A gente vê que é um fundo que está na mão de bastante institucionais. Por ele ser um fundo bilionário, eu achei até um destaque bem interessante. O RBRF tem 2,8% desse fundo. É muita coisa. Isso significa que, pessoal, 30 milhões das cotas aí, 330 mil cotas aqui, dá 300 milhões, dá 30 milhões aí do portfólio do fundo. É muita coisa. MGFF com mais 1,69, HGFF com mais 0,8. Vamos à frente aí. Aqui está dentro do relatório gerencial, não vou ler tudo para vocês, mas o que eles falam? O seguinte, no mês de dezembro, viu a performance do IFIX subiu 8%. No ano inteiro, ele ficou negativo 2,3%. E aí ele fala que no ano, os fundos de papel terminaram o ano positivo, 9,4%. Os FOFs terminaram 14% negativo. Lages, menos 8%. E aí eles dizem que eles ficaram com menos 7%. Então, para eles é algo positivo. E shoppings, menos 6%. Logística, menos 6%. O restante aqui, eu não vou ler qualquer coisa, a gente vai ver aqui mais à frente. Tá bom? Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo aqui e dar uma olhada com atenção. Aqui a gente vai ver alguns pontos positivos e outros negativos. Então, rendimento médio, 67%. O fundo aqui diz que teve um rendimento médio de 91%. Eu não quero concordar com isso aqui, apesar que foi. Isso aqui não é que não foi isso. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é inquestionável. Mas, é por meio de não recorrentes. Tá bom? Então, sim. Talvez seja 69% o recorrente do fundo e não esses 91%. Ele teve uma pequena queda na sua ABL. Por quê? Ele comprou ativos, mas vendeu. Então, ele saiu de 202 mil metros quadrados para quase 200 mil. Aumentou um pouquinho a sua base de cotistas. E, infelizmente, de 2020 para 2021, ele teve um aumento na sua vacância física aí, que saltou de 22% para 26%. Talvez esse seja um dos grandes motivos do mercado estar batendo tanto nele e cobrando tanto deságio dele aí. Vamos à frente. O que a gente observa aqui? Também não vou ler tudo para vocês. Qualquer coisa, vocês pausem aí. Então, olha só. Eles fizeram aquisições desses ativos, na época, por 36 milhões. O custo total investido, depois de pagar, tirar todos os impostos, todas as taxas, tudo, 55, sobrou só de lucro 43 milhões. Que é o que ele está distribuindo aí. Aqui, ó, entra entre custo total e tudo e também o dinheiro para reinvestir no novo ativo. Então, o ganho de capital foi de 44% aí. Então, um ponto bem interessante. Vamos à frente aí. Dentro do relatório gerencial, me chamou a atenção aqui e um ponto que, entre aspas, é um pouco preocupante. Pode ser que, no médio prazo aí, se ele não melhorar a sua vacância, ao invés de ver, lá atrás eu falei para vocês, que nas renovatórias talvez o fundo consiga entregar aí 72 centavos. Mas, pode ser, na minha opinião, que o fundo talvez não consiga entregar esses 72, viu? Eu vou tentar explicar isso melhor, já já, para vocês. Então, vamos lá. O que esse fundo cobra de taxa? 1% de taxa de administração aí. Como eu não sei calcular, o que eu faço? A gente faz isso aqui, ó. Despesas operacionais, 1 milhão e meio. E ver o que elas representam frente às receitas aqui, ó. 7 milhões e 700. Tanto no dezembro quanto novembro me chamou bastante atenção, porque ficou bem, bem salgadinho essas despesas deles aí. Despesas imobiliárias, eu vou pensar que é despesas lá com imóveis, com vacância, coisas nesse sentido. Tá bom? Então, sim, essas duas taxas me chamaram bastante atenção e eu achei bem salgado. Contudo, a gente vai ver no acumulado do ano, que aí as despesas frente às receitas já deram um pouco, uma certa aliviada. Mas, vamos lá. O que a gente consegue observar aqui, ó. Vamos calcular. 1,563 vezes 100 dividido por 7,776. Então, ó, 20% de taxa. Bem salgadinho, hein? O máximo que eu acho aceitável, que eu acho, assim, dentro do limite, né, saudável, é 15%. Então, tá bem salgado. Vamos lá pegar novembro. 3,757 vezes 100 dividido por 10,201. Aumenta para 36%. É, não sei, bem estranho isso. Mas vamos pegar o acumulado do ano para dar uma aliviada para o fundo aí, ó. 2, 5, 1. Que é o que interessa no final das contas. Porque se no ano todo ele cobrou essa taxa média aí, para mim é o que interessa. Vezes 100 dividido por 1,64597. E aí, aqui, ufa, entra dentro do limite dos 15% aí, ó. 12,90%. Mas é de se assustar. E o que me chamou a atenção quando eu fui fazer uma lida com mais calma aqui é o seguinte, pessoal. Dezembro. Resultado que o fundo teve 5 milhões e ele distribuiu 32 milhões por causa daquele lucro que ele teve lá. Novembro. Resultado que o fundo teve 5 milhões e distribuiu 8. Pessoal, novembro, o fundo distribuiu 69 centavos. Então, eu vou entender que esses 8 milhões aqui sejam 69 centavos. Entende o que eu quero dizer? Então, daqui a pouco a gente vai ver num outro gráfico lá dentro que o fundo tem usado as reservas que ele consegue fazer. E aí, ele vai espalhando isso no decurso do ano. Pode ser que, em algum momento do ano, ele faça, ele receba alguns valores excedentes aí de pedir inquilinos que pagam semestralmente ou anualmente, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí, por causa disso, ele faz reserva e gasta essa reserva no decurso do ano. Eu quero entender que é isso. Então, a gente vai ver mais à frente aí, mas isso me chamou a atenção. Então, teoricamente, hoje, pelo que eu vejo, a capacidade que o fundo está gerando não é de 8, é de quase, ó, entre 5 e 6 milhões. Então, ele está com déficit aí, daqui a pouco, se zerar a reserva, ele não consegue mais entregar esses 69 centavos. Então, olhando nessa ótica, que eu vejo que pode ser que as cotas caiam aí. Vamos à frente. As cotas não, né? O rendimento distribuído. Então, vamos lá. O que ele mostra aqui, ó? Receita potencial de 14 milhões, só que a vacância come 4 milhões, carência que ele está dando, quase 1 milhão. Então, essas carências, quando acabarem, vai ser um ponto positivo, né? Aditamentos, atrasos, multas aí, mais 1 milhão. Então, tem muito dinheiro aí a receber para o fundo aí, que é um ponto bem positivo. Diferimento aí e receitas das áreas comuns, 213 mil. E aí, realmente, o que ele gerou, ó, 8 milhões e 256. Enfim, é aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Vamos pegar o ano inteiro para vocês, ó. Janeiro, o fundo distribuiu 67 centavos e tinha uma reserva de 90. Fevereiro, o fundo distribuiu 60 centavos. E olha o quanto ele comeu da reserva. A reserva caiu para 57 centavos, ó. Pagou 67, aí aqui quase não gastou reserva, mas gastou. Pagou 67, olha o quanto a reserva foi caindo. Maio, pagou 69. E olha a reserva aqui, fez reserva. Aumentou a reserva sua. Então, provavelmente, aquilo que eu estou falando para vocês. Pode ser que ele receba de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, algumas coisas nesse sentido. Junho, provavelmente, entrou dinheiro dessas parcelas da venda que ele fez. Ele, além de ter entregue 1 em 38, a sua reserva aumentou. Então, entrou dinheiro extra no caixa aí. Voltou a entregar patamares de 69, olha o tanto que ele gastou da reserva. Começou a comer reserva, comeu reserva, aumentou a reserva novamente aqui. Então, o que a gente observa? Está vendo aqui de abril para setembro? Pode ser que, nesse prazo, ele receba valores excepcionais aí. Então, pode ser que, nesse prazo, ele receba valores a mais aí que aumentam sua reserva. Enfim, outubro, ele usou a reserva, cai o dinheiro aí que ele tinha, aumentou a reserva bastante. Em outubro, ele recebe a parcela. Novembro, paga novamente, come um pouquinho do caixa. E aí, ele distribui um montante bem gigantesco aqui em dezembro. E aí, a sua reserva finaliza o ano semelhante ao que iniciou. Por isso que eu disse, pode ser que, nesse ano inteiro, essa reserva vá sendo comida. Aí, ele vai receber mais valores aí, dessas vendas. Isso vai dando a normalizada. Mas, no médio prazo, pode ser coisa de um ano, não sei, dois anos, talvez. Pode ser que, se ele não resolver essas situações, as suas cotas, seus rendimentos, talvez caiam aí. Tá bom? Vamos ter que aguardar para ver aí. Vamos à frente. Então, aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo. Ele tem, de patrimônio de imóveis, quase um bilhão e novecentos. E aí, ele tem dinheiro parado em caixa, vinte e quatro milhões. Ele tem despesas de quatorze. Tem valor a receber de cento e vinte e nove. E tem uma alavancagem que ele tem que pagar aí de oitenta e quatro. Então, tira um, sobe outro, tira um, sobe outro. O valor final aí, um bilhão e novecentos e quarenta e nove milhões. Vindo aqui para baixo, o que que acontece? Ele vai receber daqui seis meses, ou seja, lá para o meio do ano, vinte e cinco milhões. Então, com esse valor que ele tem a receber até o final do ano e mais doze milhões que ele tem a receber até o final do ano aí, esse ano ele está bem tranquilo. E ano que vem, mais do que doze meses, não necessariamente o ano que vem, mas para frente, ele tem esse compromisso a pagar desse, entre aspas, dessa alavancagem de oitenta e quatro milhões. Mas ele tem a receber aí noventa milhões. Então, em tese, ele tem recurso para pagar aí se ele quiser. Tá bom? Então, sim. No médio prazo, nesse ano, ele tem dinheiro suficiente aí para fazer entregas extraordinárias novamente. Acredito eu que o fundo consiga ter um bom desempenho ainda durante o curto e médio prazo. Vamos à frente. A gente vê que é um fundo que tem 19 ativos, todos bem diversificados, e aí a sua imensa maioria é no estado de São Paulo, mas ele tem ativos também no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E em São Paulo, que é a sua imensidão de ativos, todos bem concentrados, próximo ao centro de São Paulo aí. Vamos à frente. Agora, um ponto preocupante do fundo, tem que ter atenção, é o aumento da vacância. Tá bom? Então, assim, a vacância saltou de 25% para 30%. Isso tem que tomar bastante cuidado. E aí, a gente, é um ponto que tem que ter de atenção, apesar dos ativos serem de qualidade, o fundo está tendo bastante dificuldade em conseguir alocar isso. Os seus contratos têm um prazo médio de 5 anos, ponto 2, vencer um pouquinho no ano passado, vai vencer mais um pouco em 2022, um pouquinho em 2023, outro percentual em 2024. Apesar de pequenos percentuais, o somatório disso aqui dá quase 20%. Então, assim, se o fundo não conseguir se mover aí, pode ser que nesse curto prazo aqui impacte de novo mais ainda as receitas do fundo. E a imensa maioria dos contratos vão vencer a partir de 2025. As revisionais têm também todos os anos aí, ó, revisional, por isso que eu disse que, apesar de um percentual pequeno, pode ser que as cotas lá já consigam subir um pouquinho de 69% para 70%, 80%, alguma coisa nesse sentido aí. E durante o ano também tem bastante reajuste dos contratos aí também. Aqui a gente consegue ver os tipos de ativo que ele tem, os tipos de prédio. Então, 27% é torre corporativa, 44% é apenas um mono-usuário, 16% ele tem participação, 3.8% são lajes individuais e 1.8% são os diversos aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGRE são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Gostou do que viu? E aí, o que você acha? Você acha, na sua opinião, que é um bom fundo? Você teria esse ativo no seu portfólio? Você investiria nesse ativo? Comenta para mim que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, nos ajude a chegar a 5 mil inscritos. Torne-se membro, 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Abra uma conta na Clear, PicPay ou Mercado Pago com nosso link de indicação e isso vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando algumas imagens dos imóveis que esse fundo possui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Artlist.io